Fala galera, Pulse de terça-feira. Nosso aquecimento são 3 rounds de 45 segundos de skip em alto. Corridinha parada, Rafa. 45 segundos de skip em alto, terminou o seu skip em alto, você vai fazer 10 movimentos de strict push-up. Posição de prancha alta, desce e sobe, beleza? Pronto. 10 movimentos de strict push-up, pega o objeto, você vai fazer 5 movimentos de shoulder press de um lado, depois troca, bracinho, 5 movimentos de shoulder press do outro lado, beleza? São 3 rounds dessa sequência. 45 segundos de skip em alto, 10 strict push-up, 5 shoulder to overhead em cada braço. A gente começou no shoulder press, provavelmente vai ser a movimentação que você vai utilizar na hora do seu workout. Aliás, vai aquecer melhor para o seu workout. Vamos lá. Nosso workout hoje é um on-wrap de 28 minutos, começando com 400 metros de corrida. Corre para a gente, Rafa. Bonito. Se você não tiver acesso à sua corrida, você vai fazer 12 movimentos de burp. Faz só um, Rafa. Levantou, palminha acima da cabeça. 12 movimentos de burp mais 75 double-unders. Corda imaginária. Isso. Se não tiver a sua corda, você vai fazer 150 singles. Corda imaginária. Isso. Se eu não tiver a corda, eu vou fazer 75 saltos laterais. Só marca a lenhazinha. Isso. Fechou. Beleza? Essa é a sua adaptação para os 400 metros de corrida. Terminou os seus 400 metros de corrida, você vai fazer para mim 20 movimentos de devil press alternado. Você vai usar o seu objeto. Você vai iniciar em um burp. Quando você levantar, você vai tirar ele do chão e jogar ele direto para cima da cabeça. Tranquilo? Troca o braço. Outro burp. Você não, Rafa. Mas já que começou, termina. Muito bom. 20 movimentos de devil press. E depois você vai fazer 10 movimentos de burp saltando o objeto. Então faz um burp, levanta, salta o objeto. Beleza? Então, unwrap de 28 minutos, 400 de corrida ou 12 burps mais 75 double-ondas. 20 devil press alternados, 10 movimentos de burp saltando o objeto. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda para a gente. Valeu.